Começando aqui com a seguinte métrica, tá, pessoal? Vendas com reclamações do comprador. Aqui é o seguinte, ó, consideração é dos últimos 60 dias. Quanto eu posso ter ali de reclamações, tá? Pra que eu permaneça no verde, é no máximo estourando ali 3%. Mas chegou ali em 2%, já fiquem ligados já. Até 7%, amarelo, laranja 12%. Agora, as vendas com atraso. A gente tem aqui uma métrica um pouco maior, até 15%. Então, a cada 100 pedidos, no máximo estourando 15. Eu posso ter até 20% amarelo e depois laranja. Vendas canceladas. Se eu sou mercado líder, para que eu mantenha a minha medalha, eu preciso manter aqui no máximo 2%. Se eu não sou mercado líder, 3%. Reputação amarela 7%, laranja 10%. Lembrando, pessoal, que aqui, assim, essa métrica é bem apertada mesmo. Por exemplo, reclamações. A cada 100 vendas, eu só posso ter 3 só. 3. É um ponto que tem que estar ali acompanhando de perto todos os dias, fazendo o saque bem feito, tá? E responder as mensagens ali do pós-venda o mais rápido possível, porque isso evita que o cliente abra uma reclamação. E aí, né, Diegão, segue também a próxima métrica, né? Que tudo bem que tem algumas coisas também que a gente tem que ter exceções e ter uns pontos de atenção, né, Diegão? Isso. Tem sim, cara. Os pontos de atenção, né? Então, vamos lá. Atrasos na expedição. Revise seus horários indicados de coleta. Então, hoje, quem está ali no ponto de envio, por exemplo, ele tem um horário de corte. O que eu vendo até as 3h25 da tarde tem que ser postado no mesmo dia até as 5h55 da tarde. Cada um dentro do próprio painel, lá em preferência de renda, lá ele te mostra. Detalhe, eles vêm mudando isso toda semana. Então, uma semana pode ser um horário, na outra semana, outro. Fiquem ligados nisso. Sobre algumas exceções de quando que eles podem não considerar ali as reclamações. Então, vamos lá. Não vamos considerar as reclamações que forem iniciadas quando o comprador se arrepender da compra, o comprador quiser trocar o produto de calçados, roupas, bolsas por outro tamanho, cor ou modelo. Nessas situações, não consta ali para a sua reputação. Então, por isso, né, Diegão, que é super importante fazer aquele saque de qualidade, entender o caso do cliente, literalmente, para tentar fazer com que, por mais que ele desiste ou se arrependa a compra, isso não vai impactar. Então, a gente sabe disso. Então, a gente tem que tentar levar o saque para o cliente qualificado, para que a gente consiga não abalar essa reputação. Porque, como o Diegão falou, de 100 vendas, só 3, só 3, eu já perco ali o meu verde, entendeu? Então, é super importante estar atento a esses pontos, né, Diegão? Isso, cara. A reputação verde, quando eu caio ali para o amarelo, as vendas caem muito. Para o laranja, mais ainda. Então, assim, uma outra questão. Se eu caio para o amarelo, eu perco o envio do flex, se eu tenho. Se eu caio para o laranja, eu não consigo mais ativar publicidade. Então, pensa, se eu estou com a reputação ruim, não posso ativar publicidade. Ou seja, fica muito mais complicado. Muito mesmo. E tem casos aqui, tipo, o cara fatura 100 mil, cai ali para 15 mil, 20 mil. Então, é uma queda brusca. Então, fiquem ligados nisso. E sem contar, né, Diegão, que você também paga mais de frete, né? Lá naquele... Boa, bem lembrado, Valônio. Bem lembrado, cara. No slide lá, ele te mostrou que paga mais de frete. Paga mais. Então, tem que ficar ligado nisso. Se eu estou no verde, é 50%, né? Mas, por exemplo, se eu caio para o laranja lá, meu, você banca praticamente tudo, frete inteira. Você já passa a não ter mais ali o preço competitivo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri